Jesus fala que ali é um mistério Eu quero que os irmãos atentem para isso Em nome de Jesus Me ajudem aí Quem quiser abrir Mateus capítulo 12 e 13 pode abrir Porque são dois capítulos extremamente importantes Para se entender o que acontece por ocasião da morte de Cristo O que acontece? O que nós temos aí? No capítulo 12 de Mateus Nós temos a cura De um homem que estava possesso A cura de um homem mudo E surdo, é isso? Olha na sua Bíblia aí Cego e mudo Mudo, cego Demoniado Demoniado, cego, mudo É isso? Engraçado, é? Na verdade A cegueira e a mudez dele Existiam em razão do demônio Era o tipo de doença Que não era patológica Era espiritual Porque existem doenças patológicas E doenças espirituais Tem aquele que é surdo E é uma doença mesmo física Não é um demônio Mas há casos Em que há pessoas Possessas de um espírito De enfermidade Que a deixa surda E nesse caso aí do texto Mateus 12 nós temos isso aí Então olhe para esse texto aí Observe Acompanhe aí Nós temos no caso aí Jesus cura esse homem Tão logo Jesus expulsa o demônio Desse homem Começa uma controvérsia Tá? Tá aí na Bíblia dos irmãos Começa uma controvérsia Porque os líderes religiosos Não queriam admitir Que Jesus Cristo Pudesse expulsar o demônio De um homem Como pode ser isso? Aí eles diziam Como é que ele pode ser Um transgressor do sábado Que ele fez essa cura Exatamente no dia de sábado Como é que ele transgride o sábado E se ele transgride ele é um pecador E se ele é um pecador E está em desarmonia com a lei de Deus Como é que Deus pode operar por meio dele? Vocês estão entendendo a história? Começa essa controvérsia Eles ficam ali discutindo Que Jesus certamente não poderia Operar pelo poder de Deus Não era possível isso Uma vez que no olhar E no pensar Dos fariseus e dos escribas Jesus era um transgressor O que que acontece então? Nesse momento Aí Jesus começa a falar para ele o seguinte Olha Que nesse momento Eles estavam pecando Contra o Espírito Santo de Deus Tanto é que os versículos aí Deixa eu me situar aqui Mateus capítulo 12 Os versículos 31 E 32 fala sobre O pecado contra o Espírito Santo Está aí na Bíblia dos irmãos? O que? Obrigado.